Fala aí gente, tudo bom? Bora lavar a casinha, meu vira-lata comigo, que é bom lavar agora, então vem comigo. Vou pegar aqui meu balde, água, sabão e água sanitária. Olha o vira-lata aí, passadinho, maquiado, a casinha já esta aqui, eu esqueci de pegar a esponja. Espera aí que eu vou pegar viu. A gente dá uma geral nesse quintal aqui da venda. Está bacana? Gente, que agostinha. E bora lavar meu povo, vou aproveitar aqui esse sal para lavar a casinha do bracinho. O bracinho pintar, olha lá, olha aí, só assustei com a mangueira, deixa até fugir da água. O bracinho pintar, então vem aqui, mas hoje tu vai tomar banho, tem que estar com água daqui. A minha esponja. A gente, o sol está quimando, viu? Está quente de raiz. O bracinho, olha aí. Está muito calor. A gente, o sol está quimando, viu? Está quente de raiz. E ele solta muito pelo, ele solta pelo demais, a gente espera que ele não tem nem pelagem direito. Esse cachorro, mas ele solta bastante. Para vocês terem ideia, olha os pelos embaixo do cara dele. Não é só a nossa casa que passa por patina. Para a gente abrir também. Patinada. Pronto gente, agora eu só vou enxazer. Por que ela não é tão difícil. O negócio mais é, os paninhos dele. Os paninhos para você, as cores que vai dentro dela. Ficar na máquina batendo. Vou fazer uma mais prática. Tchau. 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 Está bem não é minha gente? E ai vamos lá começar a chamar dele na maquina. Mas é isso basicamente a casinha é isso aqui rapidinho, lavei com água, sabão e um pouco de água sanitária também para matar as bactérias. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho nas notificações e hoje estamos por aqui também na faxina, também nas coisas, vai ter muito mais vídeo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.